O menino pastor, versão brasileira, do Glamix Rio. Ei, ei, espera aí, frutas frescas, aqui, venham comprar, venham. Oi, frutas frescas, venham. Amora, Amora, volta aqui. Era assim, semana passada, Fernando. Não ouvimos falar em pedra alguma por aqui. Não, ainda não. Fiquem atentos, há muitos lobos nessa área. Onde acham que consegui isto? Joel? Joel? Cadê você, meu filho? Vocês viram meu filho? Vocês viram? Joel! Vocês viram meu filho, Joel? Mais ou menos desse tamanho e tem o cabelo bem pretinho. O vovô disse que assim que confiar em mim, vai fazer o que eu mando. Aí eu serei um grande pastor. Eu sei, você quer brincar, não é? Então tá, siga o líder. Agora dê três passos gigantes. Pai, teremos que fazer planos para proteger o rebanho. Vamos precisar de todos que estiverem disponíveis esta noite. Talvez até o Joel. Eu não me preocuparia só com o rebanho, Benjamin. É, essas feras não hesitam em atacar um animal. Ou até uma criança. Vem cá, Sarah. Você viu o seu irmão? Não. Fica aqui com o seu pai enquanto eu procuro ele. E eu não quero ter que procurar você também. Tá bom, mamãe. Agora pula. Depois roda três vezes. Ei, foi divertido, hein? Como é que posso preparar lá embaixo? Temos que voltar. Rápido. A mamãe vai ficar preocupada. Oh, ei, espera um pouco. Isso não é hora de brincar. Você tem que me ouvir. Quero que volte aqui imediatamente. Lobo, lobo, socorro. Socorro, socorro. Me ajudem, por favor. Ah, não. Meu Deus, isso é só. Não. Ah, cuidado. Ah, que absurdo. Ah, que absurdo. Ah. Oh, Amora. Estou bem. Paradinho. Ora, ora, ora. Veja, o lobo de hoje parece estar vestindo as roupas da minha neta. Joel, devia ter visto a sua cara. Você estava tão engraçado. Essas crianças... Caprona, cada um. Desce daí. Não. Vou ficar aqui pra sempre. Bem, você vai ficar com fome aí em cima. Sem falar o cansaço e no frio. Não interessa. Eu devia saber que era a Sarah. Ela adora me fazer de idiota. Estou doido para ficar grande e forte. E ela não vai poder mais me assustar. Ah, sei. Mas tamanha não é o que vai te proteger do medo, rapazinho. Quando você acreditar na promessa de que Deus estará com você... Sua presença te dará coragem quando tiver medo de uma coisa maior ou menor do que você. Não entendo, vovô. Como Deus pode estar com todos nós ao mesmo tempo? Do mesmo jeito que ficamos com as ovelhas do nosso rebanho, Joel. Como somos pastores de nossas ovelhas? O Senhor é nosso pastor. Também Ele prometeu nos mandar um Messias para nos guiar. Eu espero minha vida toda e estou convencido de que o Messias virá logo. A promessa do Messias de novo não, pai. O mundo é um lugar sério. Somente o trabalho duro ensinará o Joel a não ter medo. E não uma promessa boba. Trabalho duro no campo conosco? É. Ele começa hoje. Precisamos de ajuda extra para espantar os lobos de verdade. Isso não é justo. Eu seria uma grande pastora, mas vocês não deixam. Eu daria umas lições aos lobos se eles mexessem com minhas ovelhas. Já chega, Sarah. Você tem muito o que fazer em casa me ajudando. E pode começar agora mesmo me ajudando a carregar a água. Ora, obrigado, Sarah. Ei, cuidado! Sarah, mal temos o que comer. Você não pode derramar comida só porque está zangada. Desculpa, papai. Senta, minha filha. Senta e coma sossegada. Essa refeição é muito especial. É? É. É a última que faz como um menino. Hoje à noite você será um pastor. É mesmo, pai? Eu não sei disso. Mas lobos têm sido vistos aqui na área. E eu estou falando de lobos de verdade, Joel. Ah, talvez eu devesse ficar aqui, sabe? Cuidando da mamãe da Sarah. Por que ele tem que ir? Ele é um pirralho. Não sou. É sim. Não sou. Por favor, crianças. Confiamos na promessa de Deus de estar conosco. Não há motivos para termos medo. Ah, é? Acho que esqueci. Tenho ouvido falar na promessa de Deus a vida toda. E isso nunca mudou nada para mim. Mas, filho, estou convencido. Chega de falar, pai. Não conte com a promessa de ninguém, Joel. Você cuida da sua própria vida. Assim é que tem que ser. Sério, amor. Vamos ter que ter muito cuidado lá. E você tem que confiar em mim. Ora, ora. Eu acho que nunca vi um pastor e seu rebanho numa árvore. Oi, vovô. Dê essa, Joel. Eu tenho uma coisa para você. O quê? Mais histórias? Isto era meu quando eu era garoto. Oh, é o cajado mais bonito que eu já vi. Eu não mereço. Presentes não são merecidos, Joel. Quero que fique com você. Isso não é justo. Eu também tenho umas palavras para você do livro sagrado sobre como o Messias vai cuidar de nós. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Oh, vovô. Como eu posso acreditar em alguém que eu não vejo? Confiar em Deus é uma coisa maravilhosa, meu neto. Um modo de vida. Um dia sua fé neles será tão forte quanto a minha. Espero que sim. Eu quero muito. Pai, Joel, é hora de irmos. Pronto, pequeno pastor? Que, que, claro. Vou ter que levar o rebanho sozinho para o campo. Não, não. Estamos indo. Temos que andar tanto. Não estou com medo. E você? Eu não estou com medo, porque o Senhor é meu pastor. E eu sou seu pastor, Amora. Então também não precisa ter medo. Ainda não podemos descansar, Amora. Levanta-se, não vou ter que usar isto. Oh, não. Eu esqueci o cajado do vovô lá na árvore. Olha, eles não vão nos esperar. Já sei. Isso sempre faz eu me sentir muito melhor. Joel, pare com esse barulho. Está assustando as ovelhas. Vamos, menino, mexe-se. Estou falando com você. Vem, vem. É, tá bom. Ouviu bem. É hora de andar. Anda, vamos. Pensa que podemos te esperar o dia todo? Ei, esse é o caminho errado. Você precisa ir por aqui, Amora. Amora? Desculpe. Eu nunca vou ser bom pastor. Volta aqui, Amora. Desculpa. Você é mesmo um pirralho. Se fosse um lobo de verdade, você estaria morto agora. Lobo é uma coisa muito séria, Sarah. Agradecemos ao senhor por você não ser um de verdade. Vovô, a mamãe me mandou encontrar o Joel. Ah, mandou, é? O Joel esqueceu o cajado. Oh, Sarah, eu acho que sua mãe não te mandaria sozinha por aí tão perto de anoitecer. Muito menos com os lobos à solta. Bom. Isso significa que você vai ter que ficar aqui conosco esta noite. A sua mãe vai ficar acordada a noite toda preocupada. Mas é tarde demais para você voltar. Tá bom. Ora, mas o que é isso? O que será? Nasceu para vocês hoje na cidade de Belém, o Salvador, o Messias, que é Cristo, o Senhor. Esse será um sinal para vocês. Encontrarão uma criança encolada em panos numa manjedoura. Nossa! Vejam só, que lindo, incrível. O que quis dizer, o anjo vô? Ele chegou, Joel. O Messias, ele chegou como prometido. Tenho que ir. Tenho que ver com os meus olhos. Estão esperando o quê? Não vão querer perder, não é? Não, claro que não. Vamos logo. É, vamos com ele. Vamos, vamos todos. É como você falou, vovô. Ele está conosco. E isso significa que ele cumpre com suas promessas. Benjamin, você vem? Para quê? Para testemunhar a sua bobagem? Admita. Está com medo de ver o Messias. Que ridículo. Já vi falsos Messias antes. Uma dúzia, pelo menos. Então, deve ter medo de acreditar. Eu não tenho medo de nada. Papai, dessa vez pode ser verdade. Joel, eu acho que... Eu vou, pai. Pelo menos para provar que o senhor está errado. E o rebanho, papai? Deixamos o cercado lá em casa. Estarão seguros lá. Então, a mamãe pode vir com a gente. É, ela vai gostar. Claro, a família toda vai gostar. Isso não tem graça. Rápido, Joel. Não vai querer ficar para trás. Ah, não, vovô. Vamos logo. Você ouviu, Amora? Amora? Oh, Amora, como eu vou ser um pastor um dia? Rápido, Amora. Eles estão lá na frente. Amora? Amora? De novo, não. Amora, cuidado. Bill, eu prometi estar com você e estou. Como Deus prometeu estar com todos nós. Eu sei que está cansada. Vamos descansar um minuto. O que acha que vamos ver quando chegarmos na manjedoura? O Messias estará enrolado nos melhores tecidos? A manjedoura será feita de ouro? O que você acha, Amora? Acho que vamos descobrir logo. Ei, o quê? Ah, não. Como eu pude dormir? Epa, eles foram. Estamos com problemas, Amora. Amora? Amora, isso não é hora de brincar. O papai vai ficar chateado comigo. Amora! Sou o pior pastor que já vi. Não consigo nem cuidar de uma ovelhinha. É danão. Loucos! Oh, o que eu posso fazer agora? Quando você crê na promessa da presença de Deus, sua presença te dará coragem quando tiver medo de uma coisa maior ou menor do que você. A promessa de Deus sobre o Messias era verdadeira. Então sei que Ele está comigo. Deixe a Amora em paz. Estão me ouvindo? Corra, Amora, corra! Vocês, lobos, precisam aprender a não assustar ovelhinhas. Aposto que não me pegam. Conseguimos! Para! Para, Amora! Ainda temos que andar, mas agora não precisamos ter medo, já que sabemos que Deus está conosco. Que incrível! Vocês viram? Eram o Messias. Alguém viu o Joel? O meu filho. Conhecem ele? Lá está ele. Eu vi. Ainda bem que você chegou. Você tem que ver, Joel. Ele, ele... Ele é o quê? Ele é maravilhoso. Você mesmo tem que ver, filho. Eu estava enganado, Joel. Vai lá. Vai ver, Joel. Eu te levo. Joel, eu... Quero dizer... Sarah, fala logo. Eu quero dizer que eu lamento muito. É mesmo? De verdade? Estava com inveja. Achei que pudesse ser uma pastora melhor que você. Pode ser, Sarah. Você não tem medo de nada. Você é um irmão maravilhoso, Joel. Sabia disso? Realmente é um irmão maravilhoso, o Messias. Está esperando o quê, Joel? Bem, ahm... O que é aquilo? Todos queriam dar um presente ao Messias. Entre, Joel. Oh, eu... Eu... Eu não tive medo hoje. Quando soube que você estava lá comigo. Acham que ele me entende... Sendo um bebezinho? Meu nome é Joel. Ele já tem o nome? O nome dele é Jesus. É um nome bonito. Um nome muito bonito. O chale do papai. Não sabia que tinha que trazer presente. Não tem nenhum. O único presente que tenho para dar é a Amora. Minha ovelha. Ela é bem precalhona e gosta de explorar. Mas é uma boa ovelha. E tenho certeza que Jesus vai gostar dela. Como, como, como eu? É claro que Jesus vai gostar dela. Como ele gosta de você. Tem razão. Nunca vou esquecer dessa noite. Cadê a Amora? Eu... Eu dei para o menino Jesus. Eu estou muito orgulhoso de você, filho. Agora devemos seguir o nosso caminho. Joel, espere. Pode cuidar desta ovelha para Jesus? Eu? Quer que eu cuide dela? Jesus precisa de um bom pastor para cuidar da Amora. Serei o melhor pastor que já viu. Eu prometo. Um bom pastor precisa de seu cajado. Maria disse que sou um bom pastor. Ela disse mesmo. Nós o veremos de novo, pai? Claro, filho. Ele estará conosco em todos os nossos esforços de agora em diante. Por que ele é nosso pastor? Seu, meu e de todo mundo. Lembre-se, Joel. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz rebousar. Para fontes tranquilas me conduz e restaura as minhas forças. Este desenho foi produzido por Cristo para Todas as Nações. Uma organização auxiliar da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O Senhor é meu pastor e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil.